Música Música Andar beijinhos para a Suíça Música Música Dizem não gostar do jantar Nem sequer da nossa roupa Que eu faço verdadeiro Que vai ajudar a festa Tem ciúmes no padeiro Que graça para que chatece Que rei o nosso entido Que não está a rua por mais vezes Está a fazer o nosso Que chatece que a saia no nosso Tanto trabalho nos dão Todos os filhos com ansia Já dizia a minha tia São dias que não sabia, não Apoixão, poixão, poixão Apoixão, poixão, poixão Ficando na fer